e não tem chance, eu já vou botar logo, é o Vasco. Acho que o Vasco não tem chance. Acho que, inclusive, o Vasco e o Lisca e a comissão deveriam suavemente tornar público para o torcedor que a Copa do Brasil não é o foco do Vasco. Eu acho que ficar nessa de... A gente tem a Série B, tem a Copa do Brasil e o São Paulo está no mau momento e o Vasco ganhou de 4 a 1 e o São Paulo tomou de 5 e pode ir melhor ao São Paulo? Pode. Pode ir melhor ao São Paulo, legal. O Vasco tem que se preocupar em subir. Em subir e muito. O Vasco tem que só focar na Série B. Assim, o caso do Vasco não subir é de entrar em um caminho de acabar o clube. Pelo que a gente vê de balanço e tudo mais, mas enfim, não vou ficar falando de Vasco aqui. Acho que o Vasco deveria lidar com a Série B como o único foco da temporada. Olha, interessante a opinião do Cazé, que é identificado com o Vasco, mas eu tenho a mesma opinião que o Cazé, a mesma. O time que está olhando na Série B é muito difícil ele ter um foco num torneio nacional, internacional. É muito difícil. Não, isso... Assim, o Vasco... Vamos dizer, o Vasco passa do São Paulo e aí pega na próxima fase, enfim... Mas, ô Cazé, desculpa assim, cara. Mais uma vez, você é espetacular. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito essa porra desse discurso que é bom ser eliminado num torneio, cara. Desculpa, desculpa, cara. Eu não compro essa ideia aí, não. Eu não compro essa ideia, não. Eu não disse que é bom. Não é bom ser eliminado da Copa do Brasil. Não é bom estar em nono na Série B. Não é bom ter um bilhão de dívida. Não é bom faturar 200 e dever 900. Mas, ô Cazé... Não é bom trocar de técnico na Série B. Não é bom o Marquinhos Gabriel ser o Camisa 10. Não é bom ser o Hernando titular. Não é bom, um monte de coisa é boa. Cazé não mata ninguém jogar duas vezes por semana na Copa do Brasil, ter um dinheiro espetacular e o mata-mata, ele tá aí pra ter surpresa. É outra coisa. Eu não sei que é um negócio que não dá pra jogar. Mas tem uma situação, Cazé, rápido em cima do Vasco, situação específica do Vasco, que é a seguinte. O Lisca acabou de chegar. O Lisca tem que montar o time dele. E ele não pode esperar pra montar o time dele. Então, se eu sou o Lisca, eu pego o seguinte, olha, os quatro, cinco primeiros jogos do trabalho, incluindo aí os dois da Copa do Brasil, eu vou botar o time que eu acredito que vai ser o meu time da frente pra frente. E tentar montar o time agora, entendeu? Quando você tem um duelo contra o São Paulo que é duríssimo, e o Vasco vai com força máxima, tá? O Vasco vai com força máxima. O Vasco vai pro embate. Eu acho que o momento do Vasco hoje e o momento do São Paulo são momentos semelhantes, tá? São Paulo em baixa, o Vasco em alta, mas o São Paulo em baixa na Série A e na Libertadores, tá bem na Série A Libertadores, mas eu tô falando das competições que o São Paulo disputa, tá? Libertadores tá mal na Série A, tá bem na Libertadores. E o Vasco não tá bem na Série B. Mas o Vasco vem de uma goleada, pô, legal, é um refresco ali com o Lisca. Então, eu acho que é um momento, assim, dá pro Vasco, tá? Eu acho que dá pro Vasco. Tá. O meu ponto... Agora, de novo. Ah, não, pode concluir, perdão. O meu ponto é o seguinte, o meu ponto é o seguinte, o Vasco não tem elenco pra duas frentes. O Vasco não tem calendário pra duas frentes. O Vasco tem uma sequência agora, por exemplo, de Botafogo fora de casa e depois recebe o... Eu não quero mentir pra você. Vou ver aqui. Não tem problema pra você ver, não. O Vasco pega São Paulo, Botafogo, São Paulo e vai jogar com Vitória fora de casa. O Vasco tem um fim agora de turno que o Vasco pode emplacar uma série de vitórias. O Vasco pega o Vitória, o Vasco pega o Remo em casa, o Vasco pega o Londrina em casa. São Jorge é o Vasco contra A. Então, assim, o foco do Vasco é subir. Não adianta, o Ricardinho vai falar e eu tendo a concordar com ele. Pô, a grandeza do Vasco não permite você virar aqui, Casimiro, e falar que o Vasco deve abandonar uma competição. Beleza, mas a grandeza do Vasco não permite um monte de coisa que fizeram pro Vasco. O Vasco tá em sexto na Série B, cara. Tá na 15ª rodada da Série B. O Vasco não visitou o G4 ainda. Ah, mas igual o Marcelo Cabo falava, né? Tem que chegar no G4 na última. Na última rodada. Ele já começou bem no Goiás, dependendo. Tem que chegar na última rodada no G4. Não é assim, não, cara. É assim, sim. É assim, sim. Não é, Ricardinho. Não é assim, Ricardinho. É assim, sim. Não é assim, Ricardinho. Porque chega na última rodada e não ganha, e aí não entra. E aí eu quero ver aqui, ó. Aqui eu faço aqui na frente. Você fez embaixo, eu faço em cima. Porque se o Vasco não subir, aqui, ó. Se o Vasco passar do São Paulo e foi eliminado na próxima pro Atlético Mineiro, ou se avançar contra o Fluminense, não vai mudar. O Vasco vai ganhar 2 milhões. Para, meu irmão. Como que não vai mudar? Moralmente muda também, você tá maluco. Moralmente muda. Beleza. O Vasco é campeão na Copa do Brasil e permanece na Série B, Ricardinho. O que acontece com o Vasco? Vai jogar Libertadores ano que vem. E acaba. E acaba. Vai tá maluco. Acaba, Ricardinho. O Vasco hoje é insustentável financeiramente. Rodrigo... Blog do Rodrigo Capelo. Blog do Rodrigo Capelo visita. O Vasco tem 900 milhões de dívida e 200 de faturamento. A conta não fecha. Se o Vasco não voltar pra Série A... Com o elenco que o Vasco tem, o time não é fraco, não. Para, Ricardinho. O time não é fraco, não. Pega aí, jogadores, que estão no Vasco jogar Série B. Eu vi quase... Eu só não vi um jogo do Vasco na Série B. Era mal treinado, Xandão. Agora vai. Aqui, ó. É um sofrimento ver o Vasco na Série B. Me desculpa. Contra o Guarani foi um negócio fora da curva. Fora da curva. E que sofreu um pouquinho também. Me fala aí, jogadores do Vasco. Me fala aí, Vanderlei. Me fala aí o elenco do Vasco pra Série B. Vanderlei, Léo Jabá, Hernando, Leandro Castanho e Zeca. Galarzi e Andrei. Marquês, Gabriel. Léo, MT, Cano e Léo Jabá. Quer botar o Léo Jabá? E daí? E daí que é time pra subir da Série B pra Série A, Xandão? Só tem uma jogada. Só tem uma jogada. Bola no Cano. Mas a bola não faz isso. Calma. Gente, espera, espera. Calma. O lixo que acabou de chegar. As peças são boas o suficiente pro Vasco subir. Perfeito. Se vai subir ou não, é uma outra discussão. Mas o elenco pra disputa da Série B não é ruim. Mas o Vasco não vai abandonar a Copa do Brasil, não. Ah, então tá bom. Agora, eu só... Volto à minha frase inicial, tá? Essa... Quando o Lisca vem a público e fala que o Vasco tem a Copa do Brasil e que o Vasco vai pegar o São Paulo e aí começa a gerar-se uma expectativa, você pode frustrar um torcedor que não caiu na real ainda, cara. Mas eu... Tudo bem. Mas eu sou uma questão. Quem torcedor do Vasco, Luiz? O América, no ano passado, ele fez uma puta de uma Copa do Brasil, cara. Chegou aonde? É semifinal, pô. E subiu na Série A, na Série B. Mas... Mas na Série B, o América foi ponto a ponto. Eu sei, mas eu entendo o que você tá dizendo. O Lisca tá pegando o Vasco na 15ª, Luiz. Eu sei, mas é só uma questão de... É possível você, com o time da Série B, almejar coisas interessantes na Copa do Brasil. Qual é a diferença do Vasco pro quarto colocado? Não, é um ponto agora. Dois pontos, dois pontos. Porra! Não, cara, são coisas diferentes. O Vasco pode subir? Um ponto, um ponto. O Vasco pode subir? Pode. O Vasco tem um time forte? Aí é que eu discordo. Pra Série B, tem? Não, também não, eu acho. É um time fraco. Cara, o meu ponto é só o seguinte. Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, você não me vê mais no programa. Eu saio nu na rua, me jogo na ponte, eu corro pelado. Então, eu queria pedir aqui a Ulisca, a direção do Vasco aos jogadores, pra que eles não ganhem a Copa do Brasil, porque nós não merecemos ver cenas dantescas que podem acontecer. O meu ponto é só o seguinte. Eu acho que o foco do Vasco deveria ser, único e exclusivamente, subir para a Série A. Ponto. Amor. Amor.